O melhor vestido, ela que lança o kit da moda Se o Philly se joga, te atirar em Miami É Piauí, Floripa, de BMW, revir com os artistas Olha as invejas, olha lá, morena rosa Explodiu os olhos gordos no fleço mil Entrou no Pachimacai, vestimento dela Deixa a estilo, o nome dessa bela Olha as invejas, olha lá, morena rosa Explodiu os olhos gordos no fleço mil Entrou no Pachimacai, vestimento dela Deixa a estilo, o nome dessa bela Olha as invejas, olha lá, morena rosa Explodiu os olhos gordos no fleço mil Entrou no Pachimacai, vestimento dela Deixa insistir no nome dessa bela real Alô Mike, brabão demais O melhor vestido, ela que eu lanço O kit da moto, que os filmes se jogam De arte em Miami, é Piauí em Floripo De BMW, teve grãozartista Olha as invejosas olhando, a morena rosa Explodiu os olhos gordos no flash, sumiu Entrou no Pachimacá, investimento dela Deixa em sigilo o nome dessa bela Olha as invejosas olhando, a morena rosa Explodiu os olhos gordos no flash, sumiu Entrou no Pachimacá, investimento dela Deixa em sigilo o nome dessa bela Olha as invejosas olhando, a morena rosa Explodiu os olhos gordos no flash, sumiu Entrou no Pachimacá, investimento dela Deixa em sigilo o nome dessa bela Alô Mike, brabão demais A morena rosa A morena rosa Deixa em sigilo Dijemacá, chuva a ver se que se Yeah, yeah Oh, 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 oh